Salve, salve, galerinha! Fortaleza lento nas contratações, como é que anda a situação do goleiro Santos, hein? Bom, Marcelo Paz explicou um monte de coisa nessa coletiva concedida na segunda-feira, na tarde, certo? Começou mais ou menos umas duas e meia da tarde, foi a apresentação do novo executivo de futebol, Bruno Costa, traz um lastro de experiência fora do país e também divisões de base, a frente de seleção brasileira, enfim. O Bruno Costa tem um gigantesco know-how e foram várias perguntas, mas, claro, deixando um espacinho para o Paz falar também sobre alguns pontos importantes que são dúvidas da torcida. Eu já peço o seu like aqui embaixo para você ajudar no engajamento do canal, para a gente crescer cada vez mais, se você não é inscrito ainda, clica nesse botão de inscreva-se, macho, ajuda! Cuida que está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, o Fortaleza está brincando um pouquinho com a nossa ansiedade em relação a contratações, né? A gente fica se perguntando o que está faltando para o Fortaleza fazer anúncios. A gente, por ver muitas especulações de outros clubes, clubes anunciando, gera uma expectativa maior. O Fortaleza gostar de trabalhar calado, mas ter alguns vazamentos de notícia onde toda a mídia repercute, faz o torcedor ter uma impressão que o Fortaleza está meio lento, realmente. Mas o presidente, quer dizer, calma, o CEO Paz, né? A gente agora tem que se acostumar, se reacostumar, mas o CEO da SAF, Marcelo Paz, falou sobre essa questão de contratações, iniciando a apresentação do nosso novo executivo de futebol, Bruno Costa. Vamos ao que o Marcelo Paz falou nessa coletiva. Esse momento está bem para perguntas para mim, porque o entrevistado de hoje é o Bruno, né? Então, eu sei o entrevistado, mas eu acho que tenho que falar alguns pontos aqui que são importantes, acho que de interesse de vocês, de interesse do torcedor do Fortaleza como um todo. Primeiro, sobre a janela de contratações, né? A gente acompanha uma certa ansiedade, né? De parte da torcida, de que, ah, cadê os nomes, cadê as contratações e tudo. Eu acho que as pessoas têm que se acostumar que o Fortaleza mudou, né? E esse time do Fortaleza que está aí é o resultado de várias janelas. Então, se a gente olhar o elenco do Fortaleza, que já tem o contrato, que vai se apresentar no dia 10, é um elenco bastante interessante, de bastante qualidade, de muitas peças, e é o resultado de trabalho de várias janelas possíveis, de contratos bem feitos, de contratos com duração longa, de contratos que nos dão segurança. Então, as reposições, elas são naturais, elas são pontuais. E nós sabemos que a contratação, ela vale até ser anunciada, né? Porque na hora que ela é anunciada, o que importa é a próxima. O que é que se dizia? Moisés, Moisés, pelo amor de Deus, traga o Moisés, tem que trazer o Moisés presidente, faça o possível, Moisés, Marcelo, Bruno, não sei o quê, Alexa. Aí a gente trouxe o Moisés, e o próximo. Então, é assim que funciona. Então, não adianta a gente ter uma loucura, uma pressa. A gente está falando de operações, torcedor do Fortaleza, de 10, de 15 milhões de reais. Quando eu falo isso, estou falando de um contrato mais longo, salário, comissão, compra do jogador. Então, são operações complexas e caras. E a gente não vai fazer de qualquer jeito, porque tem que trazer, para satisfazer. Sabe o que a gente tem que satisfazer muito nesse momento? O Voivoda. E ele está satisfeito. Posso garantir a vocês que ele está satisfeito com os nomes que já vieram, com a renovação do Pikachu, com a compra do Moisés, com a permanência de praticamente todo o elenco. Com os jogadores que tiveram encaminhamento, que isso também faz parte de um planejamento. A saída de jogadores também faz parte de um planejamento, que o treinador quer saber com quem ele vai trabalhar no início da temporada. E com os nomes que estão muito perto de chegar. São nomes que foram validados por ele, e que tem a escolha e a preferência do Voivoda. Então, digo a vocês aqui, ele está satisfeito com o caminhar das coisas. Porque o que importa, não é se o Atlético foi contratado no dia 23 de dezembro, ou no dia 29, ou no dia 5 de janeiro, ou no dia 15 de janeiro. O que importa é que a gente dê ao treinador o que ele precisa para o ano inteiro. Então, esse é o nosso objetivo maior. E eu peço a todos que tenham mais um pouquinho de paciência, de que a gente está trabalhando para os reforços pontuais, para qualificar o time. E o nosso compromisso é que o time de 24 seja melhor do que o time de 23. Essa é a busca. Essa é a busca. Assim como a gente entende que de 21 para 22 houve evolução, de 22 para 23 houve evolução, e a gente quer fazer a mesma coisa de 23 para 24. Então, sobre o mercado, eu queria colocar esse ponto. Vou falar de mais algumas situações. Olha, bom, ele trouxe umas situações de mercado, onde fala que o Fortaleza está ativo no mercado, porém, não está tendo uma enxurrada de contratações, porque é um time que vem se estruturando cada vez mais, ano após ano, montando um esqueleto ali, uma base. E realmente, isso é uma verdade, né? O Fortaleza manteve o seu elenco praticamente... Elenco não. Seu time titular praticamente inteiro, perdendo de titulares ali. Guilherme, que vem o Moisés, que enfim, de qualidade e técnica é superior ao Guilherme, pelo menos. O Guilherme tem algumas características ali, táticas de marcação, mas o Moisés decide muito mais, né? O jogador que individualmente não contra um, nem se compara. E a gente tem ali também a manutenção de um Pikachu, né? O Pikachu muito importante para o Fortaleza, um jogador super decisivo, mas em termos dos titulares, tá? A gente perde também o Caio Alexandre, que vai ser negociado, e é o ponto que a gente vai falar agora, tá? O Paes fala aí sobre a questão das contratações serem mais pontuais e não necessariamente uma enxurrada de nomes. Eu acho que esse é o pensamento correto, que não deixa o torcedor menos ansioso, porque realmente passa uma sensação de que o Fortaleza está lento no mercado. Mas enfim, eu entendo o que o Paes quis dizer nessa fala, tá? Mas vamos ver o que ele tem para falar sobre os outros assuntos um pouco mais polêmicos? Vou falar especificamente, eu sei que vai ter muitas perguntas. Um é o Barbosa. Barbosa, nós tentamos sim trazer o Barbosa, um jogador que está livre no mercado, estava livre, terminando o contrato com o Libertar, muito cobiçado. Fizemos uma proposta cedo, essa proposta foi em dezembro, tratamos de diversos pontos, das diversas exigências, e ele optou para outro caminho. É isso, o mercado é assim. Ou vocês acham que o Moisés também não tinha proposta de outros clubes? Então ele escolheu o Fortaleza, assim como o Barbosa escolheu outro time, assim como os jogadores que a gente deve anunciar essa semana, também tinham proposta de outros clubes e estão escolhendo o Fortaleza. Então o mercado é assim, paciência, faz parte, desejo sucesso para ele, e deixando claro aqui o que aconteceu. E o Caio Alexandre é um atleta muito cobiçado no mercado, fez um ótimo ano pelo Fortaleza, na verdade dois ótimos anos desde que ele chegou aqui, e naturalmente é uma cobiça natural do mercado, existem algumas notícias, e se houver alguma concretização de transferência de valores, será informado aqui para vocês, tá bom? Então eu queria fazer essa fala inicial, Bom, galera, assim, pra ser bem sincera, é bem complicado falar sobre isso, uma vez que existe uma chateação por parte do torcedor nessa situação específica do Caio Alexandre, né? Um jogador que, bom, não vai continuar no Fortaleza, desde outubro já se arrasta essas notícias aí do Caio ser negociado, sempre são várias notícias, nunca é uma dele continuando aqui. Isso chateia, cria um desgaste, mas vamos ver quais vão ser os capítulos dessa história, eu só espero que isso se resolva o quanto antes e caia o maior PIX para o Fortaleza, tá certo? Bom, o que você achou das falas do Marcelo Paes, hein? Sobre essas situações aí de contratação, de como o Fortaleza anda no mercado, eu vejo razão no que ele diz, quando ele cita, por exemplo, que tem que ser contratações pontuais e não só sair contratando para selar a ansiedade aí do torcedor. Mas eu acho que, assim, o fato de não ter tido anúncio além do Moisés, o Pikachu foi uma permanência, né? Mas não ter tido outro anúncio realmente pega um pouquinho no nível de ansiedade do torcedor que está um pouco magoado por algumas situações, tá certo? Sobre o Santos, galera, é o seguinte, ele se reapresentou por questões contratuais lá no Flamengo para resolver fins contratuais ali, dependências, de cláusulas para ser rescindido o contrato, né? Tudo indica que ele já deve ser anunciado no Fortaleza ainda essa semana, a não ser que alguma coisa aconteça. A proposta está nas mãos do jogador, que está só para resolver essa pendência e assinar com o Fortaleza. Se nada de absurdo acontecer, o jogador assina com o Fortaleza se tudo realmente correr como está correndo, certo? Ele deve ser anunciado até o fim dessa semana, no máximo, mas assim, como já aconteceu muita coisa, né? Sobre Barbosa, o Botafogo atravessar, dar o chapéu no Fortaleza, e outros nomes também, Bruno Gomes, que foi procurado pelo Fortaleza, acabou de ser convocado para a seleção pré-olímpica, a gente não sabe como está essa situação de contratação, Luquinhas também ainda não foi anunciado, então causa toda uma ansiedade no torcedor. Mas vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, essas são as atualizações, e o que o Marcelo Paes falou sobre essa questão do Fortaleza no mercado, nas contratações, acho que eu dei a minha opinião para vocês também, sobre o Santos, vocês já conhecem, já estão carecas de saber, é um grande goleiro, quero muito que venha, mas assim, até que se assine o contrato, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência, apesar de que é um pedido muito difícil, porque a ansiedade bate, né? E a gente está precisando voltar a essa agenda positiva, infelizmente as últimas notícias por aqui não têm sido boas, né? Mas enfim, vamos para frente, torcer para que o futuro do Fortaleza seja bem melhor, que a gente ganhe presentes, né? Os tais presentes de Natal cheguem agora nesse início de ano e a gente possa repercutir novas contratações aqui juntos, tá certo? Não esquece do seu like, ele é muito importante, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito também, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tchau!